O ano de 2022 começou com muitas novidades aqui na Univale Campus Itajaí e uma delas é essa obra que você está vendo aqui atrás da gente e para saber todos os detalhes sobre ela está com a gente a coordenadora de infraestrutura aqui da Universidade do Vale do Itajaí, Débora de Lis, tudo bem? Obrigada por atender a nossa equipe e eu já começo te perguntando, Débora, sobre essa obra como surgiu a necessidade de ela ocorrer aqui no Campus Itajaí? Bom dia a todos, então, essa obra ela surgiu da necessidade de todas as mudanças do sistema viário que estão acontecendo no município de Itajaí e o que impactou mais o entorno da Univale foi a inversão do sentido da Rua Uruguai então nós tivemos que fazer mudanças tanto na entrada quanto na saída de veículos aqui do Campus da Univale então nós já executamos em 2020, 2021, a mudança na entrada na Rua Uruguai toda a frente foi alterada e aí agora nós estamos com essa obra que é a nova saída de veículos do Campus que vai não ser na Rua Uruguai, mas então na Contorno Sul, onde nós tivemos essa possibilidade trabalhamos junto com o município em várias alternativas, vários estudos foram desenvolvidos e aí nós estamos agora com essa obra que iniciamos já no dia 10 de janeiro e estamos aí a todo vapor Débora, com certeza essa obra vai trazer melhorias não só para os alunos como também para a comunidade externa, né? Com certeza, porque nós temos hoje funcionando só a saída da Univale lá próximo ao ginásio, né? Onde nós já tínhamos as cancelas, elas vão continuar operando normalmente mas agora com a retomada das aulas, cada vez maior presencialidade de alunos e também a movimentação da comunidade externa que vem buscar os nossos serviços Então nós realmente precisamos de uma nova saída para que o fluxo interno flua de forma correta e segura também e para que eles possam entrar e sair do Campus em segurança e não gerando congestionamento e não tendo retenção de fluxo aqui no Campus da Univale Débora, para a gente encerrar, a gente percebe que a obra está bem adiantada como você mencionou, começou no dia 10 de janeiro, estamos aí no começo do mês de fevereiro e já dá para perceber que o pessoal está trabalhando bastante, já tem previsão de término da obra? Tem sim, nós estamos trabalhando com o prazo de término dia 18 de março estamos trabalhando aí para que essa data seja concluída claro que uma obra externa depende muito de condições climáticas, né? Semana passada tivemos aí dois, três dias de chuva, já tivemos que parar mas a princípio vai dar tudo certo para a gente entregar no prazo determinado